Oi, pessoal! Eu sou a Sarah Steyer e esse é o meu primeiro tutorial de crochê. Para fazer essa peça, você vai precisar de novelos da Anne, de fio Anne da Círculo. Eu usei um branco inteiro e mais restinhos de quatro cores. Se você for fazer a blusa de uma cor, só vai precisar de dois novelos. Uma agulha de crochê 1,75. Uma agulha de tapeçaria, uma tesoura e uma fita métrica, que vai ser bem importante para fazer a medida base, que vai ser a sua blusa. Bom, a blusinha é essa aqui. Eu já estou de fita métrica na mão para mostrar como é que faz. Eu fiz com o fio Anne da Círculo, a parte branca aqui, ó, da frente e a parte das costas. O colorido eu usei restinhos de fio, vocês podem alternar, fazer carreiras mais curtinhas de troca de cor, ou fazer a blusa de uma cor só. Se for fazer de uma cor só com detalhe na manga, vai precisar de dois novelos de Anne para fazer. Essa aqui, que é o equivalente ao tamanho G. Como é que a gente estipula esse tamanho que a gente vai fazer, ó? Eu pego a fita métrica para fazer a medida do busto. Se eu deixar essa fita folgadinha, ó, ficou ali perto dos 103. Como eu quis uma blusa bem justinha e o crochê cede, eu apertei, ó. Eu vi até onde a fita poderia ir, que chegou no 100. Então, foi daí que eu parti a minha medida. O que que eu peguei e separei no meio, esse valor de 100 ficou 50 centímetros pra frente, 50 centímetros pras costas. Então, esses centímetros a gente vai fazer de medidas de correntinhas. Então, eu vou pegar esses 50 centímetros, vou fazer de correntinhas. E o importante é que não seja a correntinha parada. Eu preciso esticar essa correntinha pra chegar no 50. Pra ficar com essa blusa justinha. Se vocês quiserem a blusa um pouquinho mais folgadinha, dá pra usar a medida do busto normal. A blusa, ela é reta, ela é feita um quadrado reto. Então, não tem problema quanto a errar o tamanho. Pode fazer desde o PP até o GG, que não tem problema, não dá erro. É só fazer a medida que vocês querem de largura do busto, que vai dar certinho. Se não quiser usar a blusa curtinha também, como ela é uma carreira, uma blusa com carreiras retas, é só fazer um número maior de carreiras e ela vai ficar compridinha também. Certo? Então, vem comigo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então. Eu peguei aqui a agulha de número 1,75 e o fio One, o branco, primeiro, pra gente começar. E eu vou começar fazendo as correntinhas pra chegar naquela medida que eu mostrei dos 50 centímetros, tá? Então, pra fazer uma correntinha, pra começar, eu dou uma voltinha. Deixa eu pegar o lado da agulha certa. Puxo esse fio aqui pra dentro, ó, e prendo. Pra gente poder começar, ó. Vou fazer de novo. Eu dou uma voltinha. E puxo pra dentro. Aí, aqui, eu vou começar a fazer as correntinhas. Pra quem é novo no crochê e ainda não fez, ó, a agulha tá dentro desse lacinho, eu vou puxar o fio, passar por dentro. Puxar o fio, passar por dentro. Ó, puxar o fio, passar por dentro. Isso até chegar na medida dos 50 centímetros. Então, ó, puxa, passa por dentro. Puxa, passa por dentro. Esse é o ponto básico pra começar a fazer crochê. Então, a gente vai fazer até chegar na medida dos 50 centímetros. A gente vai fazer com a correntinha bem esticada. Então, eu vou acelerar aqui e volto quando eu tiver as correntinhas na medida certa. Ó. Bom, pessoal, terminei aqui. O que eu quero mostrar pra vocês, ó, é o tamanho. A gente vai aqui. Se eu deixar soltinho, ó, vai até ali o 47, mais ou menos, ó. Eu vou esticar o que dá, ó, pra chegar nos 50. Então, não façam uma medida de correntinha muito frouxa, que parada ela fique nos 50. Porque quando esticar, ela vai ficar muito maior. Então, esticadinha, assim, ó, vai ficar na medida que vocês fizeram, tá? Então, vamos começar. Daqui, vocês vão marcar bem essa correntinha que vocês estão aqui, ó. Que é a primeira ali, né? Vamos fazer duas correntinhas mais. Que vão contar um ponto. Vão dar a laçada. E na quarta correntinha aqui, ó. Vocês vão fazer um ponto alto. Ó. Vamos repetir o que é o ponto alto. Laçou. Colocou na... Ó, essa correntinha já tá ocupada aqui, ó. Tem que ser essa outra, ó, aqui. Puxa. Opa, esqueci a laçada. Lacei. Colocou no buraquinho da correntinha. Puxa. Tira em um. Tira em dois. De novo. Deu a laçada. Próxima correntinha. Puxou pra frente. Tira em um. Tira em dois. De novo, ó. Laçou. Colocou no próximo buraquinho. Puxa pra frente. Tira. Pegando dois. Sempre vai passar o fio por outros dois dentro, ó. Quando a gente puxa, ó. Passa por dentro de dois. Passa por dentro de dois. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Sempre pegando, ó. Eu não gosto muito de pegar só aqui na correntinha. Porque eu acho que fica mais desgraçado. Então, eu vou pegar as duas, ó. Pego as duas correntinhas ali. As duas. Os dois fios da correntinha, na verdade. Deixa eu desfazer esse aqui. Vamos fazer de novo. E assim a gente vai trabalhar até o final. Da nossa carreira de correntinhas. E assim. Bom, pessoal. Aqui a gente tá no finzinho da carreira. Vou fazer os últimos pontos. Pra gente ver como é que fica. Ó. Faço até o último aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nozinho da ponta. Aí, a gente vai virar. Trabalho. Vai fazer três correntinhas. Que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Ó. Uma, duas, três. Ó. E essas correntinhas vão ficar em cima desse ponto aqui. Então, essas três correntinhas é equivalente a esse ponto. Então, o nosso próximo ponto a gente vai colocar aqui, ó. Não vai ser nesse primeiro, ó. Vai ser aqui, ó. Então, a gente fez três. Deu uma laçada. E ao invés de colocar aqui no primeiro, a gente vai colocar aqui no segundo, ó. Puxou, tirou em uma, tirou em duas. Tá? Ó, laçou. Tira em uma, tira em duas. Então, a gente sempre tenta pra pegar no ponto alto, quando colocar, ó. As duas, as duas, os dois fiozinhos, ó. Ali. Certo? Pra gente cuidar pra não pegar um só. Isso não vai ficar um buraco aqui, ó. Então, quando passar a agulha, tem que tentar pegando, ó. Tá vendo que tem dois aqui, ó. Então, a gente dá a laçada, ó. Coloca pegando os dois, ó. Puxou, tirou um, tirou dois. E assim, a gente vai fazer até o final. Deixa eu puxar mais esse fio aqui. Na verdade, a blusa é bem simples. Ela é toda feita de carreiras de ponto alto. O que muda são as trocas de cores ali na frente. E o que a gente vai ter de pontos diferentes é o que a gente vai fazer na manga. Então, esse começo não tem muito mistério, não. Eu volto no final dessa carreira aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz. Onde é que a gente coloca o último ponto alto. Chegando aqui no final da carreira, ó. A gente vê que tem faltando três pontos, ó. Um, dois, três. Porque esse aqui de correntinhas equivale a um ponto. Então, a gente tem que cuidar pra pegar em cima desse aqui também, ó. Então, vou fazer um. Vou fazer dois. E o último tem que fazer aqui. Senão, a gente vai acabar diminuindo a peça, né? Então, a gente coloca aqui, ó. Nessa última correntinha de cima. Dá uma apertadinha assim com a agulha. Ó, puxei. Ó, pra ficar retinho. Certo? E não tem mistério agora. É a mesma coisa. Virou. Fez três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. Coloca no próximo, ó. Não no primeiro, né? No segundo. E assim, a gente vai continuando toda a nossa peça. Vou mostrar aqui como é que ficou. Ó, o maior. Aqui, ó. A gente vai fazer... Todo esse quadrado aqui, ó. Não sei se a câmera pega tudo. Aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás da nossa blusa. Que ela é lisa. Então, foi assim que a gente começou, ó. Mesma coisa. Certo? Então, a gente vai trabalhar por... Vamos ver o número de carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São os dois, três, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, 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 Se você quiser fazer um cropped que não fique tão... Vai ficar comprido esse aqui, pode medir no seu corpo e fazer um pouco mais curto. Então, o segredo é medir lá desde o ombro até a altura, uns quatro dedos ali, mais ou menos, abaixo do seio, pra ficar numa altura legal. Então, aqui a gente fez com 49 carreiras. O que a gente vai fazer agora, fez todas as costas, é passar a fazer a frente. Pra fazer a frente, em vez de a gente medir as correntinhas lá nos 50 de novo, a gente vai contar quantos pontos altos tem aqui pra fazer exatamente dessa medida pra começar a fazer a frente, né? Então, pra fazer a contagem, ó, conta desde esse primeiro aqui, ó. Então, a gente conta um, dois, três, quatro, cinco, certo? Aqui eu tenho 106 pontos, quem quiser saber a medida que eu usei pra esse tamanho G, eu usei 106 correntinhas pra começar. 106 pontos, né? Fica 106 pontos, não só 106 correntinhas, porque tem que fazer mais aquelas duas correntinhas pra começar. Então, um total de 106 pontos aqui e 49 carreiras aqui. Então, agora a gente vai fazer a parte da frente, aproveitando essa parte que eu já tô fazendo aqui, porque a frente começa branquinho também. Então, faz 106 e começa a fazer novamente. Vamos pra frente. Ok, voltei aqui. Então, o que que eu fiz? Fiz as correntinhas do mesmo número de pontos que estavam aqui, que a gente fez na primeira parte. Então, vocês vão medir em vocês e vão ver quantas correntinhas deram, né? Quantos pontos vocês usaram. Eu usei 106 pontos aqui pro meu tamanho G. Então, eu fiz 106 aqui e fiz por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? E aí, vou trocar de cor. Então, eu venho aqui pra mostrar a troca de cor. Vamos finalizar essa sétima carreira. Porque é no finzinho dessa que eu faço a troca de cor. Então, ó. No último ponto, ó. Que vai ser esse daqui. Puxei, né? Ó, tira em uma. E essa última tirada aqui, eu vou fazer com a outra cor. Eu vou começar a primeira cor de troca, eu vou usar a rosa. Então, em vez de eu puxar com o branco, eu vou puxar com o rosa. Ó, pra já ficar o rosa aqui. Vamos de novo? Ó. Se eu fosse fazer com o branco normal, ó, eu puxaria a última laçada e ficaria aqui. Terminaria a carreira, né? Mas a gente vai fazer pra terminar com o rosa. Então, eu vou fazer a laçada, puxo pra frente, tiro uma. E a última que eu vou tirar vai ser com o fio rosa. Deixa eu pegar meu fio rosa aqui. Ó. Puxei. Certo? Então, a gente vai começar a próxima carreira, ó. Uma, duas, três correntinhas, né? Vou virar. Vou fazer a laçada. E aqui no segundo, ó. Vou começar de pontos altos. Certo? Aqui a gente vai cortar o fio branco. Ó. Vai ficar o pedaço do rosa que começou. E eu vou cortar o fio branco aqui. E vou deixar, porque eu vou arrematar eles depois. Então, vamos tirar o branco daqui. E a gente vai continuar a carreira com a cor rosa. Ó. Sempre de pontos altos. Então, o que que eu defini? Eu escolhi quatro cores pra fazer essas listras de cores, né? Mas vocês podem escolher as cores que gostarem mais. Pode ser duas cores diferentes, uma cor diferente. Ou, enfim, fazer a blusa inteira de uma cor só. E os ombros com a corzinha. Enfim, né? Cada um pode fazer como achar melhor. Nessa distribuição de cores, nessas quatro cores, eu vou fazer... Eu poderia fazer uma carreirinha de cada cor e ir trocando. Mas eu vou optar por fazer quatro carreiras de cada cor. Então, eu vou fazer quatro carreiras rosa. Quatro salmão, quatro lilás, quatro verdes, tá? Então, vou fazendo aqui e eu retorno na próxima troca de cor pra vocês, que vai ser a cor salmão. Ok, vamos terminando aqui a última carreira da cor rosa pra fazer de novo a troca de cor, tá? Então, eu fiz, ó, as sete carreiras brancas, quatro carreiras na cor rosa. Agora, eu vou trocar de cor, vou fazer o último ponto, ó. Puxo pra frente, tiro uma e a última tirada eu vou pegar a outra cor aqui. Que vai ser o salmão, ó. Coloco aqui, ó. E puxo. Vou fazer três correntinhas. Vou dar a laçada e começar a próxima carreira de pontos altos também, igual a gente fez toda a peça. Então, não tem segredo a troca de cor, é bem tranquilo pra fazer. Então, eu volto ao final de todas as trocas de cores, pra gente começar a fazer, a gente tá na parte da frente, né? Então, a gente vai começar a fazer o decote da blusa. Então, aqui eu vou fazer mais quatro carreiras do salmão, depois eu vou fazer mais quatro carreiras do verde, mais quatro carreiras do lilás. E aí, eu volto. Aí, faço mais um pouquinho do branco, antes de começar o decote que vai ser no branco mesmo. Certo? Ok, pessoal, voltando agora. Vamos fazer essa parte aqui, primeira lateral pra fazer o decote da blusa. O que que eu fiz? Fiz as trocas de cores, quatro carreiras de cada cor, mais duas carreiras de cor branca, tá? Ou da cor que vocês escolherem pra ser a predominante, tá? Então, depois dessas duas carreiras, o fio terminou aqui. Então, eu comecei essa parte aqui pela lateral toda, porque o fio já tava aqui. Então, eu já comecei aqui, porque é mais simples, e vou mostrar pra vocês como vocês vão emendar o fio pra fazer o outro lado exatamente igual ao que eu fiz aqui. O que que a gente fez? O que que eu fiz? Pra gente conseguir fazer essa curvatura aqui, são diminuições, tá? Então, eu optei pelas primeiras oito carreiras, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essas primeiras oito carreiras, eu diminuí aqui dois pontos por carreira, certo? Daqui, depois dessas oito, quinze carreiras, eu diminuí um ponto só. E a última carreira não tem diminuições. Então, é isso que a gente vai fazer agora. O que que eu coloquei esse marcador? Pra gente definir o meio. No meu caso aqui, eu tinha 106 pontos. Então, eu diminuí, deu 53 pra cada lado, eu coloquei um marcador de ponto no ponto, né, que divide, pra ficar mais fácil de acertar aqui. Se você não tem marcador de ponto, não tem problema, coloca um fiozinho aqui, ó, de outra cor e marca igual. Dá um nozinho e marca igual. O meu, a minha contagem de pontos deu número par. Se a contagem de vocês der número ímpar, não tem problema, não trabalha o ponto do meio. Aqui, eu vou trabalhar, ó, esse outro ponto aqui. Vai ficar um ponto trabalhado pra cá e um ponto trabalhado pra lá, porque dividiu certinho e deu o número par. Caso, pelos centímetros que vocês mediram aqui, o de vocês dê ímpar, não tem problema, não trabalha, ó, o ponto do meio e trabalha só o ponto da lateral. Vai deixar um ponto sobrando aqui no meio, na hora de abrir, o que não tem problema nenhum, tá? Então, vocês terminaram a carreira do branco, o fio ficou aqui, continuou trabalhando no branco até lá. Quando trabalhou até o final, vai arrematar e vai virar a peça. E agora, eu vou fazer esse lado, que vai ser exatamente esse lado aqui, ensinar vocês como é que a gente começa e como é que a gente faz, tá? Então, vamos fazer aquela mesma voltinha lá do começo. Ó, só puxo o fio pra começar, pra ter um fiozinho aqui na agulha. Vou colocar aqui na pontinha do trabalho, lembra que essas três correntes equivalem a um ponto, né? Então, ó, isso aqui é um ponto, então, eu tenho que pegar bem aqui em cima, tá? Na terceira correntinha desse ponto. Ó, peguei aqui. Puxei. E já faço as correntinhas, ó. Uma, duas, três. Pra contar um ponto, né? Vou baixar aqui. E aí, aqui eu sigo de pontos altos até chegar lá no meu marcador de pontos, né? Na verdade, um pouco antes do marcador de pontos, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Como a gente vai fazer duas diminuições, e eu não gosto de fazer a diminuição bem no último ponto, eu vou deixar dois pontos por final, pontos comuns, e eu vou fazer essa diminuição antes. Porque eu acho que fica um acabamentinho no final um pouco melhor. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui, e retorno com vocês ali no final dessa carreira. Ó, ok. Chegando aqui pertinho do final, tá? Vou tirar o meu marcador, porque eu usei mais na primeira carreira do que nessa. O que vocês vão contar, pra não ir até o final da carreira, é deixar livre seis, seis, pra seis pontos, ó. Esse aqui é daqui, então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por quê? Porque eu vou fazer agora duas diminuições e dois pontos na carreira final. O que que é uma diminuição? Eu vou fazer dois pontos altos, mas eu vou tirar ele junto. Vou tirar os dois juntos, pra depois formar um ponto só. Então, o que que a gente faz? Ó, pro ponto alto, eu puxo, tiro um, e em vez de tirar esse último aqui, ó, eu não tiro, eu deixo. Certo? E vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Dou a laçada, tiro um, e deixo. Agora, eu tiro os dois juntos. Então, eu fiz dois pontos altos, tirei junto, ficou um ponto só. Fiz uma diminuição. Vou fazer a segunda, ó. Deixa eu puxar um pouco mais de fio aqui. Então, vamos lá. Dei a laçada, ó. Trouxe pra frente, puxei uma vez só. Ponto segundo. Dei a laçada, puxei pra frente. E agora, eu vou tirar todos juntos, ó. Fiz duas diminuições. E agora, eu vou fazer os dois últimos pontos, ó. Um. E dois. Tá? Esse ponto aqui já deu outra carreira. E viro. Agora, eu vou começar essa carreira diminuindo também. Só que eu não gosto de diminuir na ponta. Então, sempre vai ter esses dois pontos altos aqui sem diminuição, ó. Um equivale às três correntinhas do começo. Faço mais um ponto normal. E agora, eu vou fazer as duas diminuições, ó. Pra voltar. Tá? Então, puxo pra frente, tiro só um. Puxo pra frente, tiro só um. Agora, eu tiro junto. De novo, ó. Puxo pra frente, tiro só um. Dou a laçada. Puxo pra frente, tiro só um. Agora, eu tiro tudo junto. Dois. Duas diminuições. E agora, eu termino essa carreira de pontos altos até chegar lá na lateral da blusa de novo. Certo? Então, aqui, ó. Vai vir até chegar aqui na lateral. Aqui na lateral não tem diminuição. Então, vamos subir de novo e vir pra próxima carreira. Lá na próxima carreira eu volto pra fazer de novo essa diminuição pra mostrar pra vocês, certo? Ó, ok, pessoal. Tô aqui. Subi. Tô vindo com a próxima carreira e vou mostrar essa diminuição de novo aqui, certo? Deixei os seis últimos pontos aqui, porque a gente vai fazer duas diminuições, né? Então, ó. Dei a laçada, puxei pra frente, tirei um só. Deixo o fio na agulha. Dou a laçada, puxo pra frente e deixo um só. E agora, eu tiro isso aqui tudo junto. Fiz uma diminuição. Vamos de novo. Puxei, deixo na agulha, dou a laçada. Puxei, deixo na agulha. Agora, eu tiro junto. Fiz duas diminuições. Agora, eu faço os dois últimos pontos da carreira. Não esqueçam que essa correntinha aqui do final equivale a um ponto, certo? Ó. E vamos virar e continuar diminuindo, ó. Uma, duas, três, fiz um ponto. Dou a laçada. Lembram que não é nesse primeiro aqui, ó. É nesse aqui. Faço o segundo ponto. Beleza, fiz dois. Agora, duas diminuições, ó. Puxo pra frente e deixo na agulha. Puxo pra frente, deixo na agulha, tiro junto. Uma diminuição. Vamos de novo. Dou a laçada do ponto alto. Puxei. Não tiro o último, ó. Deixo na agulha. Dou a laçada. Puxei. Deixo na agulha. Tiro. Junto. Duas diminuições. E sigo trabalhando ponto alto até o final da carreira. Então, assim, ó. Essas carreiras de duas diminuições vão ser do número de oito carreiras, tá? Então, durante oito carreiras, ó. Até agora eu fiz uma, duas, três, quatro. Fiz a metade. Então, vocês vão fazer oito carreiras de diminuições e depois eu volto pra mostrar como é que fica com uma diminuição só. Ó. Vocês vão fazer até a carreira de número oito com essas mesmas duas diminuições só desse lado. Desse lado aqui, sobe normal. Certo? Ok, seguindo. Então, fiz oito carreiras com duas diminuições cada, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona carreira em diante, da nona em diante, a gente vai fazer uma diminuição só. Então, em vez de deixar seis pontos aqui no final, a gente deixa quatro, ó. Então, aqui tem quatro pontos faltando, né? Ó, um, dois, três, quatro. E eu vou fazer uma diminuição, ó. Puxei, deixo na agulha. Puxei, deixo na agulha. Tiro junto. Uma diminuição e os dois últimos pontos da carreira. Ó, essa foi a nona. Décima em diante, vai até a carreira de número quinze. Assim, uma diminuição. Então, três correntinhas pra começar. Contou um ponto. Contou dois, que eu sempre deixo os dois na ponta. E faço uma diminuição. Dou a laçada, puxo, deixo na agulha. Dou a laçada, puxo, deixo na agulha. Tira junto. Uma diminuição. E aí, assim, vocês vão fazendo... Até a décima quinta carreira. A última carreira não vai ter diminuição nenhuma. Então, eu volto nessa carreira pra vocês não se esquecerem de... E acabar voltando a última diminuindo também. Porque a gente tá indo e voltando, sempre diminuindo, né? A última a gente vai voltar sem diminuição nenhuma. Então, vou mostrar lá. Ok, retornei aqui, ó. Pra última carreira de diminuições. Então, a gente vai fazer uma diminuição aqui. Os dois últimos pontos. Aí, o que a gente tem que cuidar é porque sempre que a gente tá virando... Ó, a gente vira e diminui de novo, né? Só que essa última carreira aqui não tem diminuição. Então, a gente faz as três correntinhas... E segue só de ponto alto até o final. Que é aquela carreira bem de cima que vai ficar ali próxima ao ombro. Então, essa carreira é a última, não tem diminuições. Então, é uma blusa simples essa base. Ela é toda reta, toda só de ponto alto. Então, fica bem fácil de adaptar os tamanhos, né? É só ter a medida do busto ali pra fazer. Porque não tem cava de manga. Não tem nenhum outro detalhe que vá mudar isso, né? Que vá mudar a estrutura da blusa. Então, vai ficar muito fácil de adaptar os tamanhos. Não vou dar o tamanho certo, que vai depender de cada corpo. Mas, como ela é reta, não tem mistério. Ó, último ponto aqui. Vou fazer aqui na pontinha. Beleza. Vou puxar. Vou cortar. E aí, aqui eu vou passar por dentro, ó. Vou pegar o fio. Vou puxar. Ok, pessoal. E aqui tá a parte da frente. Eu só quero esclarecer que eu falei a contagem diferente aqui, né? Que eu falei que tinham oito carreiras com duas diminuições. E até a quinze era uma diminuição só. Mas não, são oito carreiras mais quinze carreiras, tá? Então, vamos esclarecer as carreiras aqui pra ficar mais fácil, ó. Daqui, da base até essa carreira aqui, são vinte e cinco carreiras, tá? Então, independente da escolha das cores que vocês fizerem, vinte e cinco carreiras do trabalho inteiro, ok? Pra começar a fazer o decote, oito carreiras diminuindo dois pontos, quinze carreiras diminuindo um ponto e uma carreira sem diminuição nenhuma. Num total de quarenta e nove carreiras ao todo, tá? Então, vão ser vinte e cinco, mais oito, diminuindo dois, mais quinze, diminuindo um, e uma carreira sem diminuição. Então, eu vou colocar a numeração aqui com a legenda do que que são as carreiras, pra vocês darem um print na tela e ficar mais fácil de fazer depois. Já que a blusa é toda reta, então, só dá o print. Olá, pessoal! Então, a gente vai retornar, fizemos toda a blusa aqui, vamos fazer a parte da costura. Eu já vim com a peça pela metade já desse lado aqui pronta, pra vocês verem como é que fica. Esse aqui tá o lado avesso, tá? Ó, é essa costura aqui que a gente vai fazer, que na verdade é uma carreirinha de ponto baixo, ó, que vista do outro lado fica assim, tá? Então, a gente vai costurar aqui até a... até embaixo do braço, até a abertura, e a gente vai costurar aqui também, certo? Então, eu virei, juntei as partes e deixei com o lado avesso pra fora. E o que que eu facilitei aqui pra fazer a marcação? Eu calculei, medindo o meu corpo, que aqui no final da letra roxa é até onde eu queria deixar fechado. Aqui eu queria fazer a manga, tá? Então, o que que eu fiz? Eu contei quantas carreiras tinham aqui, e contei as mesmas carreiras aqui e coloquei um marcador. Pra na hora da costura a gente não se perder e não acabar costurando em níveis diferentes, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Fiz a contagem de quantos pontos tem aqui, e esses mesmos pontos eu contei e coloquei aqui. Pra gente costurar exatamente juntos, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou pegar o meu fio branco. Ó, eu peguei um ane novo desse branco, ó. Tem essa quantidade de fio. Então, vamos ver se vai dar esse fio, ou se a gente vai precisar abrir o outro. Então, vamos pegar essa parte de cima primeiro. Lembrando que tá o lado avesso, né? Esses fiozinhos eu vou deixando todos, que depois a gente arremata tudo no final, tá? Então, a gente coloca bem a agulha na pontinha aqui, no final, né? Puxei e fiz um ponto, uma correntinha, desculpa. Puxei e fiz uma correntinha. Aí, eu vou fazer um ponto baixo dentro desse mesmo buraquinho aqui, tá? Pra começar. Aí, esse fio, que não o fio anterior, mas até pode ser os dois, ó. Esse fio que tá aqui, como é da cor branca, eu já posso deixar ele aqui, ó, e ir fazendo junto. Ou, se vocês quiserem, podem arrematar depois, tá? Então, aqui o que a gente tem que cuidar? Pra pegar nas duas partes, ó, dos dois lados, pra fazer o ponto baixo, ó. Ó, peguei aqui, vamos tirar esse fio aqui pra vocês não enxergarem, é melhor. Eu arremato ele depois. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo é aquele que não tem a laçada. Então, ó, pego aqui de um lado, que aqui tem uma correntinha, que era um lado, e aqui tem duas. Puxo e já tiro. Coloco de um lado, do outro, puxo e já tiro. Então, o marcador serve pra gente deixar bem retinho. Se a gente fizer, como é a mesma quantidade de pontos, se fizer ponto em cima de ponto, vai dar bem certinho, ó, a contagem. É só a gente fazer com calma na hora de pegar, pra não ficar nenhum buraco, né? Porque vá, por exemplo, que eu não pegue esse aqui, que eu pegue só esse aqui, vai ficar um buraco na costura, né? Quem não quiser fazer assim, também pode costurar com a agulha de tapeceiro, não tem problema. É só porque eu gosto dessa bordinha que fica aqui. Ó, ponto sobre ponto. Até chegar aqui no final. Ó, ponto sobre ponto. Tiro o marcador pra fazer o último. É isso. Puxo um pouquinho. Corto com a tesoura, passo aqui por dentro. Pronto. Esse aqui a gente arremata depois. Então, esse aqui ficou o lado avesso. E aqui fica o lado direito, certo? Mesma coisa vai ser feita aqui na lateral, tá? Só vou mostrar pra vocês que aqui a gente faz uma... Aqui a gente tem um cuidado quanto a quantidade de pontos, pra ficar igual. Então, vamos lá. Mesma coisa, a gente coloca aqui na pontinha de cada. Coloca o fio. Puxou. Faz um ponto baixo aqui no mesmo buraquinho primeiro pra começar. Então, o que que a gente vai ver aqui, ó. Aqui a gente tem... Deixa eu pegar a da frente pra vocês enxergar. Aqui a gente tem... O espaço dos pontos, ó. Do ponto alto aqui. E aqui a gente tem um buraquinho. A gente tem esse espaço de pontos maior e a gente tem esse buraquinho. Então, nesse espaço a gente faz dois pontos baixos e nesse buraquinho a gente faz um. Pra gente ter mais ou menos a mesma contagem de pontos pra ficar certinho a volta. Deixa eu tirar essa pontinha daqui. Tá? Então, aqui a gente faz um. Ó, onde tem dois, ó. Um. Dois. Aqui tem um buraquinho, dá pra enxergar aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho? Tem dos dois lados, né? Porque na carreira daqui e na carreira de lá. Pera que eu vou pegar direito. Ó. Aqui, ó. Tá um buraco maior. Então, eu vou fazer dois. Ó. Um. Dois. Ó, aqui tem um. E dois. Um. Dois. E o buraquinho. Aí, cuida pra pegar dos dois lados. Ó. Um. Dois. E aqui tem um buraquinho. Ó, um buraco daqui e um buraco aqui do outro lado. Por isso que é importante colocar o marcador de pontos, ó. Pra ficar bem carreira sobre carreira, bem certinho. Eu vou acelerar o vídeo pra chegar ali no final pra vocês. Ok. Pessoal, fiz até o final aqui. Tirei o marcador, fiz o último ponto. Agora, a gente vai trabalhar ao redor dessa volta aqui da manga, ó. Certo? Que pra começar a primeira carreirinha da manga. Só que aqui a gente trabalhou... Isso aqui é uma costura do lado avesso. E a carreira que eu quero começar pra manga vai ser já pelo lado direito. Então, eu vou colocar um marcadorzinho aqui pra não deixar escapar o ponto. E vou virar essa blusa, ó. Viro ela, puxo o fio. Ó. Tá? Pra gente trabalhar o lado direito, ó. Porque aqui já tá costuradinho. Certo? Então, a gente vai começar a trabalhar daqui. Então, vamos puxar esse ponto aqui. Pra gente não precisar descosturar e ter mais uma, né? Mais um arremate pra fazer. Então, eu só vou trazer ele aqui pra frente, ó. Ó. É de ponto baixo também. Então, eu só puxo. Puxo, faço um ponto baixo, tá? Aqui vai ser a mesma sequência que a gente fez nos outros, ó. Tem um lugar de dois pontos e tem um buraco. Lugar de dois pontos, um buraco, ó. Onde tá esse ponto alto deitadinho, vamos fazer dois pontos. Onde tem esse buraquinho, um só. Ó. Aqui, dois pontos, ó. Onde tá maior. Então, vamos fazer, ó. Fiz dois aqui, um no buraco. Ó. Tá vendo que aqui tá maior, ó? Um. Dois aqui, um no buraco. Tá bem certinho, ó. Por causa das carreiras, ó. O intervalo das carreiras, ó. Um. Dois. E um buraco. O que que acontece? Eu poderia ir simplesmente fazendo as carreiras só pra cobrir? Pode. Só que daí, se a gente não seguir uma regra de quantos pontos vai dentro, aqui e fora... Pode acontecer depois de uma manga ficar maior que a outra, assim. Sem a gente ter essa... Essa regrinha de quantos pontos tá colocando. Porque a gente vai ter aumentos na manga depois. E se um lado tiver com uma diferença muito grande de pontos, né? Um pro outro. Vai dar diferença no volume da manga também, né? Ó. Então, a gente vai fazer toda a volta assim, ó. No buraquinho, faz um. Aqui que o buraco é maior, ó. Faço dois. Ó, dois e um aqui. Certo? Eu volto no final de toda essa manga coberta com ponto baixo. Ok? Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto. E aí, vou fazer um baixíssimo, ó. Só que pra puxar o fio, eu já vou puxar com o fio da outra carreira, da outra cor, ó. Vou puxar com o rosa já. Certo? E aí, vou fazer três correntinhas. Porque a carreira do rosa vai ser toda de ponto alto. Então, eu já vou subir como se fosse um ponto. Então, vamos lá. Subi. Ponto sobre cada ponto aqui, ó. Bem simples. Dou uma laçada no próximo buraquinho, ó. Puxei pra frente, tirei um, tirei dois. O ponto alto que a gente fez durante toda a blusa, praticamente. Então, eu vou fazer essa carreira toda rosa de ponto alto assim, sem aumento, sem nada. E depois, retorno aqui pra ensinar como é que a gente fecha, sobe a carreira e vai fazer esse quadriculadinho daqui, ó. Da manga, ó. Esse aqui. Certo? Então, a gente vai fazer carreira de ponto alto. E aí, depois, vamos fazer esse quadriculadinho. Depois, a gente vai fazer os aumentos no salmão e no verde. Então, já volto aqui no final. Ok, pessoal. Cheguei aqui, ó. Um último pontinho, tá? Vou fechar com o baixíssimo, ó. Baixíssimo é aquele que a gente só coloca no buraco e puxa tudo. Tá? Fechei a primeira carreira do rosa. Agora, a gente vai fazer uma carreira de quadradinhos. É o que a gente chama de crochê filé. Então, três, os primeiros três pontos altos equivalem... Os primeiros três correntinhas equivalem a um ponto alto. Mais duas correntinhas, que é o meio do quadrado. Vou dar uma laçada, vou pular um, dois, e vou fazer no próximo, o ponto alto. Tá? Então, nesse começo, é pra isso aqui fazer um quadradinho, ó. Tá vendo? Só que ele foi... Pra começar, ele precisa ser de correntinhas. Aqui é um ponto alto. O quadradinho é sempre um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Pula essas duas correntinhas daqui. Fica bem quadradinho, ó. Aqui a gente fez três correntinhas pra fingir que é o ponto, mais duas. Então, aqui é sempre assim, ó. Uma, duas correntinhas, pula uma, duas embaixo e... Opa, esqueci a laçada. Uma, duas e faz o ponto alto. Ó. Uma, duas correntinhas, pula dois e faz o ponto alto. Ó. Uma, duas correntinhas, faz a laçada, pula dois, faz o ponto alto. E assim, a gente tá fazendo, ó. Os quadradinhos do crochê filar. Isso aqui a gente não tem aumento nenhum. Ele é assim. Se fosse pra ser um quadradinho preenchido, seria preenchido com os outros dois pontos altos que estão faltando aqui. Tá? Então, a gente vai fazer toda essa carreira assim. E a gente vai aumentar na próxima cor, que vai ser o verde. Então, a gente segue fazendo os quadradinhos. E quando chegar lá no final, eu mostro como fecha. Troco de cor. E aí, a gente começa a fazer os aumentos da manga. Chegando no finzinho, vou fazer aqui, ó. Um, dois, mais um quadradinho. E aqui não tem problema, aqui não tem espaço. A gente vai fazer outro, porque a tendência da manga é aumentar. Então, eu faço duas correntinhas. Junto aqui. E vou fazer um baixíssimo, tá? Só que esse baixíssimo que eu puxaria aqui, eu vou fazer puxando não com o rosa. Eu vou fazer puxando com a próxima cor, que é o salmão. Então, a gente já vai fazer puxando aqui. E faço uma, duas, três correntinhas, tá? O fio rosa eu corto pra arrematar depois. Aí, o que que a gente vai fazer? Se a gente fosse fazer uma carreira sem aumentos, a gente faria dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto aqui. Porque daí estaria o quadradinho certinho, né? Ponto alto sobre ponto alto e dois no buraquinho. Como a gente quer fazer um aumento, eu vou fazer três pontos altos dentro de cada quadrado, ó. E um aqui em cima... Desse que já tá aqui. Então, dentro do buraco, três pontos. Em cima desse aqui, um. Dentro do buraco, três pontos. Em cima desse aqui, um. Então, ó, aqui eu faço um, dois, três. Em cima do buraquinho, eu faço um. Certo? Mesma coisa, ó. Um, dois, três. Em cima do buraco, eu faço um. Então, aqui que tá o nosso aumento, certo? Deixa eu mostrar aqui o outro lado. Ó. Aqui que tá o nosso aumento. O rosa não teve aumento. Eu fiz só ponto alto e o quadradinho. Na salmão e na verde, é que vão ter os aumentos. Então, o que que vai acontecer, ó? Três pontos altos dentro do quadrado. Quando eu fui fazer o quadradinho no próximo, não tem um aumento. Eu vou fazer, ó, a carreira. Pulo dois, faço duas correntinhas. O quadradinho é exatamente igual. O aumento estão nessas duas carreiras aqui, ó. Então, eu aumentei aqui e vou fazer o quadradinho do mesmo jeito. Subi, duas correntinhas. Pulei dois pontos, ponto alto. Subi, né? Duas correntinhas. Pulei dois pontos, ponto alto. No verde, vou repetir. Três pontos altos dentro do quadrado. Faço os quadradinhos de novo, igual a gente fez. Lá no lilás, é que a gente não vai aumentar, ó. Porque no lilás, ao invés de ter três pontos dentro do quadrado, tem só dois, ó. E o quadrado normal, certo? Então, os aumentos estão nessa aqui e nessa aqui. Que a gente faz três pontos altos dentro de cada quadrado. Nas outras, não. Certo? Ó, pessoal, terminei aqui. Fechar o último quadradinho. Só que em vez de puxar com o verde, eu vou trocar de cor. Vou pegar o fio lilás, que vai ser o último que a gente vai trabalhar. Uma, duas, três, pra começar. Então, olha só. Eu gosto de ir trazendo esse fio aqui e já ir escondendo, tá? Mas quem acha que vai atrapalhar na hora de trabalhar, dá um nozinho, deixa solto. Depois, eu vou mostrar como é que arremata, tá? Então, eu vou conduzir esse aqui também pra vocês verem. Esse aqui, a gente não vai aumentar. A gente vai fazer só dois pontos altos dentro de cada quadrado. E mais um ponto alto aqui em cima. Então, ó. Passa o fio por todos, ó. Fiz um ponto alto. Fiz dois. E agora, eu vou fazer em cima desse aqui, ó. Nesse buraquinho aqui. Certo? E esse fio aqui, a gente deixa escondido, ó. Fiz um. Fiz dois pontos altos. E um aqui dentro do buraquinho. Tá? Então, assim é que a gente vai seguir com a cor lilás. Fez toda essa carreira. E a última carreira é a de quadradinhos. Arremata. E tá pronta a manguinha. Certo? Esse fio aqui, a gente não precisa conduzir todo ele. Conduz só mais um pouquinho e corta. Ou deixa pra arrematar depois também. Um, dois e um. Ok. Então, a gente terminou a manga. Estamos com a blusa prontinha aqui. O que eu fiz depois foi fazer uma carreira de ponto baixo em toda a borda, ó. Eu sei que, na verdade, não precisava, mas eu tenho toque com isso. Eu tenho que fazer sempre uma carreira de ponto baixo em acabamento. Então, eu acho que fica mais liso, fica mais uniforme. Então, eu fiz uma carreira de ponto baixo aqui. E uma carreira de ponto baixo aqui na base em toda a volta também. Tá? Então, o que falta é arrematar os fios. Vou virar do avesso aqui. Ó. E a gente tem uma peça cheia de fiozinho pra arrematar. Então, eu vou mostrar como é que se faz um aqui. Lembrando que sempre que a gente conseguir esconder o fio nas costuras, né? Fica mais fácil do que a gente trazer esse fio pra cá no trabalho e de alguma maneira aparecer. Então, todos os fios que a gente conseguir colocar na costura, melhor. Então, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria. Vou pegar um fiozinho aqui. Dá pra fazer com agulha de crochê também, mas eu acho que pra ficar bem colocadinho, fica melhor. Ó. Eu só ir escondendo esse fio, ó. Dentro dos pontos. Certo? Até uma quantidade razoável. Puxou. E corto. Certo? E isso pode ser feito aqui na costura. Pode ser feito aqui pra manga. Então, todos esses fiozinhos assim vão ser escondidos. E aí, a blusa tá prontinha. Então, é isso, pessoal. Saiu esse primeiro vídeo. Eu espero a opinião de vocês. O que tiverem de sugestão pra melhorar os vídeos, já que esse foi o primeiro. Dúvidas quanto ao tutorial, é só mandar aqui embaixo ou no meu Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo nas informações. Curte o canal, se inscreve e ativa o sininho pro próximo vídeo, que ainda não sei o que vai ser. Tchau! 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 Tchau!